O jogador Adriano do Corinthians e a estudante de moda, Adriene Cirilo, ficaram frente a frente hoje durante uma careação numa delegacia do Rio. Os dois também participaram de uma reconstituição. A polícia quer saber quem disparou o tiro que feriu a estudante dentro do carro de Adriano na madrugada de sábado. Adriene Cirilo veio direto do hospital para a delegacia trazida por policiais. Ela estava com o braço enfaixado por causa da cirurgia na mão. Segundo a polícia, Adriene tem uma dívida de 82 mil reais com o hospital. Adriano chegou no mesmo carro que ocupava na madrugada de 24 de dezembro. Em seguida chegaram o tenente aposentado da PM, dono da pistola que disparou e as outras mulheres que também estavam no carro. A careação teve ainda o vigia da boate de onde o grupo saiu na Barra da Tijuca e que afirmou ter visto Adriano se sentar no banco da frente. Na delegacia, os policiais tentaram esconder o rosto da jovem de 20 anos. Desde o primeiro depoimento que prestaram, Adriano e Adriene apresentaram versões diferentes. Segundo ela, Adriano estava sentado no banco de trás e manuseava a arma quando o tiro foi disparado acidentalmente. Adriano afirma que estava sentado na frente, no lado do carona. Segundo o jogador, Adriene pegou a arma que estava no console e ao mexer apertou sem querer o gatilho. A perícia já constatou que o tiro foi disparado da parte de trás do carro. Por isso é tão importante determinar quem estava no banco traseiro do veículo. Hoje, durante a careação, o delegado e peritos voltaram a vistoriar o carro de Adriano, checando a posição da marca na lataria. Além de deixar todos frente a frente, o delegado também decidiu fazer uma reconstituição para saber exatamente o que aconteceu dentro do carro. Os peritos já sabem que quem disparou o tiro estava sentado no banco de trás. Por isso é tão importante saber a posição de cada um. Adriene, ajudada por policiais, foi a primeira a entrar no carro. Uma policial substituiu uma das mulheres que não compareceu à delegacia. Adriano se sentou no banco do carona, enquanto os peritos e os policiais fotografavam a posição de cada um. Depois, o jogador se mudou para o banco de trás, mas antes tentou mostrar aos policiais que não cabia ali. Bom, depois da reconstituição, os ocupantes do carro voltaram para o interior da delegacia. Vamos até lá, ao vivo, com o repórter Paulo Renato Soares. Boa noite, Paulo Renato. Boa noite, boa noite a todos. Olha, o delegado Fernando Reis, que faz as investigações, está neste momento dando uma entrevista coletiva aqui no segundo andar da delegacia. Ele acaba de confirmar, então, a versão de Adriano. Disse que Adriene é que estava com a arma, que manuseava a arma e fez um disparo acidental e que Adriano estava no banco da frente. Adriano saiu já há mais de 15 minutos aqui da delegacia e Adriano saiu há 2, 3 minutos se dizendo muito aliviado. Mas o delegado informou que o inquérito não se encerra aqui. Ana. Obrigada, Paulo Renato.